Música Fala aí Youtube, aqui é o Brás, novamente entrando com mais um vídeo E agora estamos aqui no Garry's Mod 13 Beta, cara É isso aí, o Garry's Mod 13 Beta E, bom, o Garry's Mod é um jogo que está em uma nova versão, que é a 13 e ele está em Beta E galera, antes de começar o vídeo, queria deixar uma observação para vocês Caso vocês estejam ouvindo um barulho de chuva ou trovão, não liguem, é que está chovendo e trovejando aqui Mas então galera, tenho certeza que isso acontece em todas as cidades Algumas com mais frequência e outras com menos Mas enfim galera, eu estou aqui fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como é que está a nova versão do Garry's Mod Que é essa 13 Beta, o que mudou e o que permaneceu e como é que está Bom galera, aqui a gente está no menu inicial, com as opções começar o novo jogo Encontrar servidores, addons, demonstrações, jogos guardados, opções de saída Beleza, aqui nos jogos guardados são os saves que tu tem Como eu estou, essa é a primeira, segunda vez que eu estou jogando, Garry's Mod Essa versão, então eu não tenho nenhum jogo guardado Aqui as demonstrações também não tem, ainda não sei para que serve isso aqui, vou dar uma pesquisada depois Os addons são meio que, como é que eu posso explicar São coisas que tu pode colocar no jogo Acredito que seja isso, são meio que coisas secundárias que tu pode pôr no jogo Qualquer coisa maluca que outra pessoa tenha criado Que possa ser posta no Garry's Mod, isso que se chama addons Bom, aqui você tem a opção de mudar o idioma para qualquer língua que você quiser Infelizmente eu não vi o português brasileiro aqui, só o de Portugal, mas não tem problema Aqui nesse joystick são, como é que eu posso explicar isso aqui? São todos os mapas e pessoas e objetos desses jogos que estão selecionados No meu caso, eu selecionei para estar o Half-Life 2 Episódio 2 e o Counter-Strike Que até agora são os que estão instalados no meu computador A sandbox eu não sei direito para que serve, aliás ela só tem essa opção, ela abre essa caixinha e nada mais Caraca mano, que visão bacana essa aqui Mas então galera, tem esse... pera aí, nossa mano, que trovejada deu aqui agora Deixa eu atualizar esses aqui, tem os servidores de internet que você pode procurar Geralmente demora um pouquinho, e tem a rede local, histórico e favoritos Também tu pode pegar aqui pelo navegador herdado, que é esse menu mais simplesinho E tu atualiza, vai aparecer esses aqui Atualmente eu não vejo nenhum servidor brasileiro, tudo gringo, tanto que os ping estão sempre acima E eu também não joguei em nenhum deles, até agora Mas então galera, eu vou mostrar para vocês agora como é que está o menu de spawn do jogo Em começar um novo jogo, aqui eu seleciono o mapa que eu quero Como eu falei, só está o mapa do Counter-Strike e do Half-Life 2 episódio 2 Então eu vou selecionar um próprio do Garry's Mod, que é o Construct ou Flatgrass Eu vou no Construct mesmo Mas então galera, essa é a tela de carregamento do jogo No menu do jogo, geralmente aparece Quer dizer, desculpa, quando tu vai entrar no servidor multiplayer Aparece o símbolo do Garry's Mod indo de um lado para o outro Mas enfim galera, em todos os jogos de FPS que eu tenho Eu deixo esse menu no canto superior, no canto inferior direito Que mede ali o FPS ping, para eu ter uma noção de como é que está o vídeo Mas então galera, segurando o Q, você vai ver esse menu aqui Que é diferente do menu anterior, como está na tela aí Mudou, e agora está esse aqui Então, novamente eu repito, esses são os objetos do Half-Life 2 episódio 2 e do Counter-Strike Se eu quiser selecionar outros, deixa eu ver se tem Eu só vou aqui nesse console e seleciono Só que daí tu precisa ter os jogos que tu quer instalados Eu não sei se fica meio confuso ou dá para entender bem Mas enfim, aqui está o menu e aqui no canto esquerdo está as pastas dos objetos que tu pode criar Como por exemplo os veículos do Half-Life 2 Como essa, pera aí, deixa eu ir para trás aqui Essa van É uma van, é um trilho, um vagão de trem É, pelas rodas parece que é um vagão de trem Então tu pode criar isso e muitas outras coisas Clicando o Z, tu só, meio que tu volta Tu desfaz o que tu fez Half-Life 2 caracteres são os personagens de Half-Life 2 Então aqui está todos, são muitos galera E aí está carregando, beleza São muitos personagens Tu não tem noção de como é grande a história de Half-Life Que apesar de ser grande, é muito boa mesmo Aqui estão os NPCs, os zumbis e os inimigos aliens Mais alguns NPCs, isso eu mostro mais para frente Aqui em Construction Props, são objetos que tu pode criar também Lembrando que o Garry's Mod é um jogo que tu pode criar qualquer coisa Daí demora um pouquinho para carregar, porque galera, é muita coisa mesmo E no menu anterior do Garry's Mod antigo Não tinha essas classificações de Cube, Geometric, Line Era tudo junto numa coisa só Então agora ficou bem mais simples para poder se achar E como está em português, fica também mais simples ainda Em Robotics, estão geralmente as peças robóticas Eu não sei porque isso me lembra um pouco de Team Fortress 2 Mas enfim, vamos passar O Well são as rodas dos veículos Tanto que tem uma ferramenta aqui que é chamada de Well Que é essa aqui, que cria rodas Os NPCs, agora sim galera, são Os NPCs são personagens vivos, eles não são bonecos São... Bom, eu vou mostrar para vocês, vou criar aqui um Tripped Saca só o tamanho disso aqui, mano Daí tu destrói ele jogando bazookas Que bom que ele não está me acertando muito E cara, ele demora para isso... Ah mano, eu vou ter que morrer agora Ele demora para morrer porque... Ele tem muita vida Caraca mano, isso aqui vai demorar Tá, como é que eu faço? Deixa eu criar uma nova arma então Armas... não, não é aqui Não, não é aqui É aqui Bazuca, 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 bazuca RPG Launcher Pronto Agora ele... não me mata Robô, pera aí Não, 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 não Aê, pronto, matei o Tripped O Tripped, ele é uma criatura Acho que é do Half-Life 1 Half-Life 1 episódio... não, desculpa Half-Life 2 episódio 1 e Half-Life 2 episódio 2 Pronto, desfiz o... NPC Ah, acabei me matando Que ótimo Eu estou com o personagem aqui do Dr. Breen Eu até... eu não sei como é que eu mostro o personagem Deixa eu ver... não, não é assim Bom, eu vejo isso depois Mas então, onde é que eu estava? Aqui em NPC São personagens vivos Deixa eu pegar outro aqui para servir como exemplo Deixa eu levantar um pouquinho E... ah, pera aí Lembrando que tu pode ficar no modo fantasma Pressionando o V Clicando uma vez Vamos pegar aqui um monstro zumbi Tá bom, vai o zumbi comum Então vamos lá Ele... bom, NPC é isso Personagem vivo Pronto, matei com um tiro Maravilha, só isso aqui Bum, beleza E agora, o que tem para mostrar? Ah sim, galera Uma coisa que eu quero mostrar para vocês Deixa eu pegar alguma coisa grande Que sirva como suporte Ah, beleza Isso aqui serve Vamos pegar isso aqui Girar E... Aumento... deixar um pouco mais para cima Eu vou pegar aqui Um lamparão Que é essa criatura aqui Deixa eu posicionar ele um pouco mais para trás Para mostrar... Ah, velho Isso aqui me dá muito susto Para mostrar o que ele faz Ah... deixa ele baixar a linguinha Se eu não me engano ele faz isso Ou não Ou deu... eu vou pegar uma plataforma maior então Ah... algo que sirva como suporte Caraca, velho Acabou de dar uma trovejada agora Não, uma coisa maior Ah... uma coisa mais maior Mais maior não Ah... maior, é Só isso Caraca, velho Tá chovendo pacas aqui, mano Nossa Ah... então NPCs Lamparão Vou selecionar aqui Pronto Ah, mas não sei se ele vai baixar a língua, cara Antes ele fazia isso Deixa eu ver se consigo botar o G-Man O G-Man é um personagem de Half-Life 2 Só que eu não vou dizer o que ele faz Porque eu não gosto muito de spoiler Vai lá Come, come 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 Ah... nossa Aí ele comeu E matou o G-Man Agora olha só que engraçado Aparecendo lá em cima, mano É muito louco o Garry's Mod, cara Tu pode fazer o que tu quiser Só que é bem complicado de aprender Mas então Vamos matar o Lamparão aqui com esse Revolve Pronto, matamos Agora vamos desfazer Mas beleza, galera Passar pra próxima etapa Que são as armas Que são essa... Essa pistola aqui Ela faz o que? Pera aí Trancou Caraca, velho Tá atrovejando demais Galera, trancou o vídeo Pera aí, então Deixa eu dar um corte Ah, nem precisou Já voltou ao normal Epa Tá bom Ah, velho Nossa São granadas Beleza E aqui são bolas Que não sei o que que fazem E também não tenho curiosidade em saber Agora, deixa eu pegar uma coisa aqui Veículos Half-Life 2 veículos Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Pegar esse vagão de trem Eu vou selecionar aqui Processar mensagem Não Desculpa Era Addons Ah, tá Era aqui mesmo Deixa eu ver se era isso aqui Nossa, mano Pera aí Não, não era isso Cara, onde é que eu tinha visto isso, mano? NPCs Não, não Ah O Well Trusted Color Paint Cara Aqui, beleza Toon Material Name Eu seleciono o que eu quero E pinto o veículo Ah, muito da hora, né Eu seleciono o outro Essa aqui Pinto o veículo Que da hora, velho Esses modelos Tudo isso que eu tô mostrando Boa parte Não tinha no Garry's Mod original Que bom que fizeram essa versão E eu não sei dizer pra vocês Quando é que o Garry's Mod 13 beta Vai ser aberto ao público Eu consegui jogar porque Eu consegui uma key De algum jeito Então, isso aqui eu já mostrei Os jogos Não aparecem nada Addons também Deve ser porque eu não tenho nenhum E aqui no canto direito Eu tenho as ferramentas Que agora Estão em português É bem mais fácil de entender Então, galera Boa parte delas É bem Complicado de se aprender Deixa eu plantar Umas dinamite aqui E... Deixa eu ver se consigo Fazer uma coisa Pegar um NPC Vai o Dr. Cleaner Que botão é pra Space Uhul Vai de novo De novo De novo De novo De novo Beleza Agora deixa eu pegar A ferramenta aqui Remover Pois então, galera Esse é o Gary's Mod 13 Beta E repetindo Eu não sei quando é que Ele vai ficar aberto ao público Nem sei se ele vai ser lançado Realmente Mas acredito que sim Utilities Isso aqui continua igual Player Model Aqui eu posso selecionar O personagem que eu vou ficar Só deixa carregar um pouquinho Porque travou o vídeo novamente Gary's Mod é um jogo Que tem muita coisa E como tem muitas coisas Geralmente Boa parte dessas coisas Demoram a carregar Queria pegar um soldado Nossa, velho Coisa bizarra isso aqui Soldado de olho amarelo Não Ah, mano Eu tô... Ah, mano Eu tô sendo muito selecionador Bom Vai esse aqui de olho azul Agora eu sou Esse carinha Só que eu não sei como eu faço Pra me ver Deve ser Me morrendo Isso aí Vamos fazer com que Esse coisa da aliança Me mate Então Me mata aí 60 de vida 50 de vida Esses carinhas São guardas Da aliança No Half-Life Também no Half-Life Bom Então, galera É isso aí Ah, pera aí Eu acho que eu devo Morrer pra aparecer meu personagem Ahn Deixa eu matar de um jeito mais rápido Pronto Eu só Agora eu sou esse guarda E beleza, galera É isso aí Então, espero que tenham gostado do vídeo Uma breve análise De como tá o Garry's Mod 13 Então, galera Espero que tenham gostado Valeu Não se esqueçam do like mais favorito Para ajudar na avaliação E divulgação Do canal E do vídeo Nossa, mano Tá bom Então é isso aí, galera Eu fico por aqui Até o próximo vídeo E fui Falou Tchau 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 Tchau